O Gaúcho Do lado da vida Herança que o patrão velho Deixou a todo canteiro Enfrentar o dia inteiro O sol quente, o vento forte O sol quente, o vento forte Até o dia em que a morte Vou levar e vir pra junto dele Enfrentando o jogo da vida Vida é jogo, jogo é sorte Vida é jogo, jogo é sorte O Gaúcho vive e canta Alegre com a natureza Aquarela de beleza Que se encontra onde se ande Colorindo nossa lida Nosso chão, nossa morada Até cruzar-se a estrada Pro outro lado da vida Herança que o patrão velho Deixou a todo canteiro Enfrentar o dia inteiro O sol quente, o vento forte O sol quente, o vento forte Até o dia em que a morte Vou levar e vir pra junto dele Enfrentando o jogo da vida Vida é jogo, jogo é sorte 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 Amém.